Cidade Show, oferecimento, terra vazio, terra planagem, praga construtora, chocolate floribau, ferpan construtora, acomac sul, dmj construtora, metalúrgica, escarabelote, estofados estovale e frigigold, as panelas que não usam óleo. Muito boa tarde pra você amigo que está ligado conosco em mais um programa Cidade Show com transmissão todos os domingos às 11h30 da manhã aqui na Record News. E você já sabe, a cada domingo nós estamos viajando junto com você, mostrando o desenvolvimento econômico, o crescimento da cidade e principalmente as belas cidades de Santa Catarina. Atenção, quero dar a dica pra você morar bem, pra você que está ligado conosco aqui na Record News. Quer conhecer? Conheça a empresa. Admir Miranda. Aqui na cidade? De Governador Celso Ramos. Os melhores imóveis e oportunidades pra você fechar o melhor negócio? Com certeza, os melhores negócios estão aqui. A gente atua em toda a cidade de Governador Celso Ramos, nas diversas praias, praia de Palmas, praia Grande e também com vários parceiros, com todas as construtoras, muitos empreendimentos interessantes e bons investimentos também. Vem pra cá, imobiliário Admir Miranda. Telefone 0, operadora 48. 3262-9282. Vem pra cá, fecha o melhor negócio aqui, ainda hoje na empresa... Admir Miranda. Vem pra cá. A chave da sua casa própria está aqui. Adriano Carpes Imóveis e Navegantes. Adriano, transformar sonhos em realidade, entregar a chave na casa da mão de uma pessoa, é uma satisfação enorme, né? Bom, Matheus, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Realmente é uma satisfação e Adriano Carpes Imóveis tem esse intuito, de realmente satisfazer a necessidade dos clientes, fazendo com que eles alcancem o seu imóvel próprio, a sua casa própria, a sua casa de praia, o seu apartamento aqui na praia, o seu terreno tão sonhado na praia, no litoral. Adriano Carpes Imóveis atende tanto projetos Minha Casa Minha Vida, como os melhores apartamentos, sendo das melhores construtoras aqui, com financiamento próprio ou até mesmo com financiamento habitacional. Mas eu tô sabendo que tem uma novidade aí, né Adriano? Isso, estamos trazendo pra você uma novidade aqui em Navegantes, no centro de Navegantes, um empreendimento costeira, apartamentos com três suítes, ou então três dormitórios, sendo uma suíte, de frente pro mar, com um condomínio completo, piscina, salão de festas e tudo mais pra agradar você e sua família. Adriano Carpes Imóveis, vem pra cá! Hoje, quando você vem à Praia do Orvino, a gente tem o nosso escritório aqui prontamente pra atendê-lo, juntamente com uma construtora. Temos terrenos hoje da beira-mar até terrenos a mil metros da praia, pra todos os gostos, tamanhos, valores. Então, aqui na nossa empresa, você vai ter a certeza de encontrar realmente o imóvel ideal pra você e pra sua família. Temos entradas a partir de três mil reais, diretamente com os proprietários, com as empresas loteadoras. Hoje, uma casa exatamente igual a essa que vocês estão vendo aqui, ela sai a trinta e sete mil reais. Temos entradas pra essa casa a partir de quatro mil reais e parcelamentos em até sessenta pagamentos, diretamente com a construtora. A RG Construtora, aqui em São Francisco do Sul, na Praia do Orvino. Venha pra cá você também! Nós estamos aqui no mercado de Balneário Piscas, desde o ano de 2000, já são quinze anos conhecendo o mercado, acompanhando as tendências, acompanhando o desenvolvimento. Temos grandes facilidades, parcelamos a entrada, somos correspondente da Caixa Econômica Federal, temos condições de facilitar a aprovação do crédito na compra, da aquisição do imóvel. Então, venha pra cá, venha acompanhar o crescimento de Balneário Piscas. Você que está fora do estado, fora da cidade, tem o desejo de conhecer um litoral bacana, um litoral que está crescendo, venha para Balneário Piscas. Ó pessoal, Barão Imóveis, são 42 anos de tradição e bons negócios, na região de Porto Belo, Itapena e Bombinhas. Em Perequê, temos apartamentos lançamento com três suítes, a partir de 425 mil, 30% de entrada, e o saldo ainda financiado em 40 vezes. Temos em Bombas, num condomínio frente para o mar, um apartamento triplex de cinema, três suítes com piscina, muito bom, muito bom, 500 mil reais e aceita imóvel. Faça o mesmo? Vem pra cá! Vem aqui para Barão Imóveis, nós estamos esperando com muito amor, muito carinho. Venha fazer um bom negócio, venha fazer com que a sua família tenha a sua segunda residência. Obrigado! Muito bem, agora sim, quero dar uma dica para você que está ligado conosco aqui na Record News, você de todo o estado de Santa Catarina, e também para você que assiste através da TV Top Show em todo o sul do país. Quero dar a dica, Becker Imóveis. Para poder mostrar as belezas que nós temos, a parte de praias, as opções de praias que nós temos, temos praias para todos os gostos. E também, dizer para vocês que em termos de locação, ou alguma coisa em termos de compra, que os senhores estão precisando, nós temos a oferta e qualidade de produtos para lhe oferecer. Temos vários imóveis para venda, locação, nas praias de bombas, bombinhas, quatro ilhas, mariscal, enfim. Venham para bombinhas que aqui é bom demais. É isso aí para vocês amigos e empresários, eu gostaria também de convidá-los a participar do programa Cidade Show. Por que não? Anunciar a sua empresa conosco. Vamos divulgar o seu negócio, o seu serviço. Você que é proprietário de restaurante, hotéis, turismo, indústrias, empresas, participam. Todos os domingos, às 11h30 da manhã, programa Cidade Show, aqui na Record News. Vem pra cá! Estou aqui com o Claudir Imóveis, que vai dar uma super dica a você que está afim de comprar o imóvel, morar bem, veranear bem, o ano todo. Porque bombinhas, gente, não esqueça, bombinhas é verão o ano todo. Sim, sim, o lançamento que já está em fase de acabamento, né? Que é frente para o mar, em bombas, aqui no costão de bombas, qualidade excelente. As pessoas que tiveram interesse, que procuram a imobiliária Claudir Imóveis, nós temos autorização para vender e fizemos até um prazo de 60 meses. Opa, aí ficou bom, né? Gente, né? Excelente. E você não perca, né? É frente ao mar, né? E aí está bom demais. Gente, olha só, Claudir Imóveis, GK Empreendimentos, juntos para oferecer a você apartamentos de 3 dormitórios, 4 dormitórios e principalmente fino acabamento de frente para o mar, aqui em Bombinhas, que é verão o ano todo. Ó, vem pra cá, fecha o melhor negócio, vem. Legal, agora sim estou aqui na imobiliária Daniel Carvalho para dar uma super dica a você que quer morar bem. Estamos aqui na Praia de Palmas, governador Celso Ramos, com bastante opções de vendas, locações. A negociação aqui é muito legal e fácil, vamos dizer assim. Tudo isso para que você possa morar muito bem numa das melhores praias do sul do Brasil. Você já sabe, é só ligar 0 operadora 48... 3262-8001. Atenção, muito bem, estou aqui na Duarte Negócios Imobiliário. Está aqui comigo o Edson, que está no mercado há 4 anos, aqui na cidade de Tijucas, oferecendo ótimas oportunidades de imóveis, apartamentos e muito mais. Tudo isso aonde, Edson? Duarte Negócios Imobiliários, aqui em Tijucas. Nossa empresa trabalhando para você. Residencial. Laísa, um grande empreendimento direcionado para você, pequeno, médio e grande empresário. Quem quer tudo de bom em um só empreendimento? Você quer morar bem num condomínio fechado de alto padrão, qualidade de vida, o ano todo, aqui na cidade de Tijucas. É isso, Edson? Isso aí, Tijucas agora contém o condomínio fechado Golden River, um condomínio de alto padrão, casas exclusivas construídas pela construtora em base, uma nova proposta com um condomínio junto ao rio. Ou seja, você pode ter o seu barco e sair para navegar no mar. Estou aqui com a dona Elisabeth, junto com os seus colaboradores da EJB Corretora de Imóveis. Há mais de 20 anos atuando no mercado, com padrão e com qualidade. Tudo isso para o desenvolvimento de Pissarras. É isso, dona Elisabeth? É um orgulho total? Com certeza. A cidade está crescendo muito e então há um foco muito grande das construtoras vindo para cá. E é uma cidade que a gente pode dizer hoje, Pissarras, como uma cidade de oportunidades? Sim, com certeza. Eu acho que para os investidores atualmente é uma das cidades que mais está dando rentabilidade atualmente para quem está investindo em imóveis. Bom, gente, então para você que está procurando imóveis, estamos com uma equipe qualificada e principalmente uma empresa, a EJB Imóveis, é uma empresa que está focada no desenvolvimento do município. Então você já sabe, vem para onde? Para a EJB Corretora de Imóveis. Aqui na cidade de? Balneário Pissarras. Santa Catarina, vem para cá. Essa empresa que já está há mais de 25 anos atuando no segmento de imóveis em toda a cidade e região. E é você que está procurando comprar um imóvel ou quem sabe vem aqui para veranear também e conhecer um pouco mais da cidade. Aí sim, a EJB Imóveis tem variedade de imóveis, é isso? Sim, a construção civil vai muito bem em Laguna, está se vendendo muito bem, né? E nós temos aqui algumas obras já terminadas, outras em andamento. Agora há pouco nós fizemos um lançamento de um empreendimento de 24 unidades, em 40 dias vendemos 21. E temos um que acabamos agora a beira-mar, que ainda temos três unidades, que é o que nós vamos mostrar para vocês a seguir. Esse é o empreendimento Costão do Iró, da Construtora Acrópole, que é mais uma parceira da Giba Imóveis. Bom, aproveite, falando em construção civil, você já sabe, venha fechar o melhor negócio ainda hoje, sabe onde? Na Giba Imóveis. Aqui na cidade de? Laguna, Santa Catarina. Vem pra cá. Muito bem, amigos que estão ligados conosco nesse domingo especial aqui em Jaraguá do Sul. Gente, você sabe, né? O programa Cidade Show aqui na Record News tem essa missão de mostrar realmente o diferencial e o potencial econômico do Sul do Brasil. E aqui não é diferente. Encontramos aqui realmente grandes parceiros nessa cidade e em toda a região. E aqui eu encontrei o John. O John realmente é uma figura maravilhosa, um baita profissional com uma equipe super qualificada. Sabe em qual setor? Imobiliária. Gente, a imobiliária parceiros realmente tem um diferencial único e está chegando no mercado para atender as suas necessidades. A você que procura imóvel a partir de 140 mil reais, a você que procura comprar lotes de terrenos a partir de 90 mil reais como investidor ou para morar, ou a você que procura seu imóvel no litoral ou em toda a região. Esta sim é a parceira de você. Imobiliária parceiros realmente tem o diferencial. São corretores qualificados para atender você. O melhor, eles vão até você. E é por isso que eu faço o convite a partir de agora para você e sua família ficar ligado aqui no programa e conhecer um pouco mais sobre essa história tão bonita juntamente com o John e toda a sua equipe que é Imobiliária Parceiros. Fique ligado e dá uma olhadinha no que nós preparamos para você. Confira. Muito bem, John. Fala um pouquinho para nós o que o pessoal, o público, encontra chegando aqui na Imobiliária Parceiros. Ele vai encontrar qualidade, profissionais qualificados, uma empresa com uma ótima estrutura. Desde uma edição de uma foto, a gente procura trazer qualidade para o cliente. Todos os nossos funcionários foram qualificados, foram selecionados dedo a dedo. O último a contratação, mais de 200 currículos a gente recebeu e assim em diante. O pessoal já pode ir ligando agora. O pessoal já está ligando. Zero operadora, 47. 30, 5, 5, 35, 5, 9. E quais tipos de imóveis o pessoal vai encontrar chegando aqui na Imobiliária Parceiros? Nós temos terrenos urbanos iniciando em 90 mil reais até 1 milhão e 200. Áreas para loteamentos com várias metragens, indiferente da localização, praia, jaraguá do sul, corupá e região. Nós temos germinados iniciando em 140 mil reais até alto padrão. Empreendimentos de alto padrão também e mesmo chacras também em lugares fechados. Muito bem. E para o empresário que aqui está nos assistindo? Para empresários nós temos várias áreas industriais, para construção dos seus galpões, ou investimento para seus empreendimentos, casas para compra, praia, manter no ramo de aluguel. Sem falar do litoral aí, que é uma área bem procurada hoje, que nós estamos crescendo bastante. Então você já sabe, amigos, parceiros, sabe aonde você vai fechar o melhor negócio? Parceiros. Legal. Em qual cidade? Jaraguá do sul. Bom, então para você ficou mais fácil ainda. Basta você pegar o telefone e ligar agora mesmo. 30 535 59. Imobiliária? Parceiros. Em Jaraguá do sul. Vem pra cá. Aqui em Jaraguá do sul e região, em Montenharia, parceiros. Vem pra cá. É isso aí para vocês, amigos e empresários. Eu gostaria também de convidá-los a participar do programa Cidade Show. Por que não? Bom, anunciar a sua empresa conosco. Vamos divulgar o seu negócio, o seu serviço. Você que é proprietário de restaurante, hotéis, turismo, indústrias, empresas, participam. Todos os domingos, às 11h30 da manhã, programa Cidade Show, aqui na Record News. Vem pra cá. Irineu Imóveis. Uma empresa de Joinville, atendendo toda a região. É mais ou menos isso, Sr. Irineu? É isso aí mesmo. Nós já estamos há 31 anos no mercado. 31 anos no mercado. Exatamente. A gente já fez mais de 50 loteamentos, atingindo um atendimento a mais de 15 mil famílias nesse período. A qualidade é o atendimento, é a facilidade de compra, parcelamento. Em um prazo muito curto, com certeza o seu imóvel valoriza muito. Principalmente quando o pessoal compra já no início da obra, quando chegar na conclusão, já valorizou demais. É mais ou menos isso, Sr. Irineu? Sem dúvida nenhuma. Como os nossos investimentos hoje estão em áreas que estão em crescimento, o pessoal que compra já no começo, quando está pronto, se quiser já vender para investir outro produto, já com certeza tem um retorno bem grande. Então, a nossa empresa, o objetivo dela é facilitar o cliente ter o imóvel próprio. Então, a gente faz de tudo para que o cliente venha aqui, ele escolheu o imóvel dele e ele tem que sair com o imóvel dele daqui. Então, a gente facilita de tudo. O nosso preço é acessível, com parcelas acessíveis. Então, quase todo mundo consegue comprar. Então, atenção, pessoal de Araquari, pessoal que quer investir em Araquari, a você empresário que quer trazer sua empresa para Araquari e região, não deixe de ligar agora mesmo. O telefone está no vídeo, vai ligando. Também tem um site que você pode acessar o nosso site e conhecer todas as opções de aluguéis, compras, pavilhões, terrenos, loteamentos e muito mais. Mas tudo isso é muito fácil. Para você que quer investir, irineu imóveis. Visitou? Gostou? Comprou? Na Irineu Imóveis é assim. Visitou? Gostou? Comprou? E a hora é agora. Você pode ser dono de um imóvel pagando só 440 reais por mês. Isso mesmo. Lotes com parcelas a partir de 440 reais. Na Irineu Imóveis, seu crédito é aprovado na hora. Tudo fácil e rápido. Ligue para a Irineu Imóveis e agende uma visita. 3-4-8-1-7-7-7-7. Falar da Cota hoje, falar de Bombinhas, eu acho muito interessante. A Cota é uma empresa que vem marcando território, onde ela chega realmente, ela faz a diferença. E para Bombinhas realmente, que está num bom momento hoje, a Cota vem fazendo a diferença junto com Bombinhas. Por quê? Bombinhas, vida própria, precisamos realmente de uma estrutura de área de lazer, uma estrutura de shopping, uma estrutura que as pessoas possam realmente ter o seu momento para sair com a família e também descontrair, não é só praia. E a Cota, pensando nisso, ela fez um residencial, onde tem nove vilas. São nove vilas com quatro apartamentos e uma cobertura penthouse, uma cobertura plana em cima, coisa mais linda. E também na frente desse residencial, ela fez o Punta Blue Mal Boutique. O que é o Punta Blue Mal Boutique? Hoje é um shopping no centro de Bombinhas. Você vai ter um momento de compra, de lazer com a família, com vista para o mar, e com toda uma infraestrutura que eu posso dizer hoje, você vai se encantar. Para vocês amigos que estão pensando em comprar muito bem o seu imóvel, o seu apartamento na região de Imbituba, as melhores praias de todo Santa Catarina. Eu quero dar a dica pra você, aliás, é o meu amigo Manuel que vai fazer o convite pra você. É isso, Emanuel? É isso aí, estamos numa região onde tem vários condomínios, onde as pessoas possam fazer o seu investimento. E temos apartamentos, temos uma região que realmente é ao lado da Praia do Rosa, em Imbituba, Santa Catarina, onde oferece toda a infraestrutura para que as pessoas possam investir. Bom, isso o senhor quer dizer em condomínios, apartamentos, residências? Fala pra nós aí. Exatamente, eu acho que aqui nós temos várias opções. Aqui nós temos condomínios, grandes condomínios que você possa investir, e temos aí também casas, lotes, enfim. Temos aqui apartamentos também na região de Imbiraqueira, para que você possa realmente investir e ganhar dinheiro, na verdade. Fecha o melhor negócio, sabe onde? Manuel Souza, corretor de imóveis, Imbituba, Santa Catarina. Vem pra cá. Olá, amigos que estão ligados conosco aqui neste programa especial sobre Jaraguá do Sul. Estou aqui na imobiliária, tá aqui, Morada Brasil, para fazer o convite juntamente com o seu írio, para que você possa conhecer um pouco mais sobre Jaraguá do Sul, e principalmente sobre os imóveis. Faço o convite para vir para Jaraguá do Sul, conhecer a Morada Brasil, fazer seu investimento aqui, seja em sua casa, apartamento, loteamentos. Jaraguá, região, estamos aqui para atendê-lo, inclusive toda a região litorana de Santa Catarina. Você já sabe, né? Morada Brasil. É aqui em Jaraguá do Sul a sua melhor opção para investir, inclusive para locação. Você, investidor, traga seu imóvel para a nossa administração. Temos hoje vasta carteira de locação em crescimento, seja residencial, comercial e industrial. Imóvel tem um lugar certo. Isso, imobiliária Morada Brasil. Você já sabe, Morada Brasil vem para cá. Encontrei aqui a galera, o pessoal da Nativa Imobiliária, essa empresa que realmente oferece diversos imóveis aqui em Bombinhas. Também trabalha com locações, mas o principal é vendas. Por quê? Porque eles oferecem produtos de ótima qualidade e também facilidade na hora de você negociar ou comprar o seu imóvel aqui em Bombinhas. Onde nós temos aqui um empreendimento de grande empregadora, que é da Leone Consultora, que é a nativa que está fazendo a venda dos imóveis aqui. O empreendimento são três andares, seis apartamentos por andar, sendo a cobertura com três coberturas. Muito bem. Está aí para você e sua família que quer morar bem, com qualidade de vida. É aqui, gente, na cidade de Bombinhas, onde o seu imóvel está aqui de portas abertas, esperando por você e sua família. Venha morar bem, venha ser feliz. Sabe qual imóvel? Palácio del Mare. Aqui na cidade de Bombinhas. Vem para cá. Nós estamos aqui no empreendimento Palácio del Mare, uma construção de ponta construtora idônea, onde está financiando direto com a construtora. 30% de entrada e o saldo em 36 vezes com reforços semestrais. Apartamentos com 140 metros quadrados de área útil, porcelanato, cheço, revestimento nos quartos em laminado de madeira. São 62 metros de sacada e com essa vista maravilhosa que nós estamos aqui do Morrinhos Canto Grande. Venha nos conhecer essa obra e demais obras que temos em lançamento. Nossa, gente, e o legal é que a Nativa Imobiliária está à sua disposição para oferecer o que tem de melhor. É final de ano, estamos trocando o ano para um ano melhor. É o seu ano. Por que não pensar desse jeito? É o seu ano, gente. Ligue agora, o telefone está no vídeo, tem o site, tem outros imóveis, mas esse aqui é um espetáculo, é um show. E o programa Cidade Show está mostrando para você junto com o Almir, porque o Almir é a pessoa responsável para atender você. Venha nos procurar que eu faço questão de atendê-los pessoalmente. Aguardo vocês em bombinhas. E o Carlos está aqui para fazer o convite a você, porque eu quero dar uma dica para você. Quando você estiver pensando em morar ou comprar seu imóvel, sabe qual o local certo que você vai procurar? Preste atenção. É a Napinote Imóveis, empresa que busca excelência, empresa que está no mercado para mostrar o que há de melhor dentro das opções, sendo que Itajaí é uma cidade onde tem muitas opções de imóveis. e estamos preparados através de uma base tecnológica que oferta muitos produtos e, acima de tudo, uma responsabilidade muito grande. Nossa visão é tratar o cliente através da regra de ouro, da maneira que gostaríamos de ser tratado. A gente trabalha com lançamentos, imóveis de terceiro, que a gente tem uma grande cartela de imóveis de terceiro. Trabalhamos também com administração de imóveis. E o grande potencial da nossa empresa também é o aluguel. Itajaí é uma cidade muito ampla. É uma cidade onde tem muita cultura e muita probabilidade de crescimento. Então, é isso que a gente procura em Itajaí. Busca crescer. Bom, e aqui eu estou vendo que tem uma equipe super qualificada para atender o pessoal de casa, né? O pessoal que está nos assistindo, as famílias que estão ligadas conosco aqui na Record News. Isso, com certeza. Uma grande equipe, funcionários com muito conhecimento. Então, tá aí, amigo. Nesse super domingo, nesse um minuto especial aqui na Record News, você é convidado a conhecer... Pinote Imóveis. Aqui na cidade de... Itajaí. Aproveite, ó. Vem pra cá. Pinote Imóveis. Vem pra cá. A gente tem uma vasta linha aí de imóveis, né? Para oferecer para o pessoal. Desde terrenos na praia, casas na praia, terreno para sítio, casa de campo, terreno para empresa, mesmo as margens da BR-101. E somos correspondente de caixa, né? Se para adquirir esse terreno alguém precisar de financiamento, a gente tem aqui mesmo no escritório. Estamos à disposição do que puder ajudar. Muito bem. E para você que quer realizar o seu sonho, comprar a sua casa. Gente, casa na praia com preço de barbada para você. Casa na praia, contendo três quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, toda de laje, garagem para três carros com churrasqueira e mesa de mármore de R$ 360 mil por R$ 335 mil. E fecha o seu negócio aonde? Rubens Pereira Imóveis. Ó, vem pra cá. Muito bem, amigos do programa Cidade Show aqui da Record News. Quero fazer um convite a você que nos assiste em todo o estado de Santa Catarina. Conheça a Sandra Imóveis. Gente, ela atende você. Você que quer comprar seu imóvel no litoral, na região de Balneário Camboriú, Itapema, Laguna, enfim, qualquer região, o pessoal tem diversas opções de apartamentos, terrenos, imóveis. E a você também, de Braço do Norte, toda a região. Estamos aí com um novo empreendimento em Braço do Norte, o Residencial São Francisco, financiado pela Caixa Econômica Federal na planta, pelo projeto Minha Casa Minha Vida. Então, todos que queiram adquirir esse apartamento financiado na planta, com ótimas condições de pagamento, venha nos procurar. Procure o nosso site, o nosso telefone, que estamos à disposição de você. O nosso foco é realmente o mercado de vendas, né? A gente tem algum projeto pronto já para morar, tem três sobrados, na avenida, a uma quadra da avenida, a duas quadras do mar, e estamos executando outra, a uma quadra do mar, no loteamento Morrins. Vai ficar lindo, vai ficar show. Muito bem, e assim a gente agradece o carinho de vocês por estarem conosco em mais um domingo aqui na Record News. O nosso, o seu programa Cidade Show. E até o próximo domingo, em mais uma cidade aqui do estado de Santa Catarina. Ah, você já sabe, todos os domingos, a partir das 11h30 da manhã, aqui na Record News, o nosso, o seu programa Cidade Show. Cidade Show, oferecimento, Terra Brasil, Terra Planagem, Fraga Construtora, Chocolate Floribal, Ferpan Construtora, Acomaxu, DMJ Construtora, Metalúrgica, Escarabelote, Estofados Estovale e Frigigold, as panelas que não usam óleo.